Opa, voltamos Tia do céu Isso, o que eu quero agora? Eu quero que vocês guardem pra mim essa folha Tia Vai terminar depois Tia Só um minuto Tia, era que ficou Vou voltar na tela aí, peraí, deixa eu ver Eu vou botar meu gato Aí a aula acabou, olha aqui Tia, eu não consegui pintar meu gato Me escuta Tia, olha o jeito que tá ficando meu, tia Eu pego o áudio fechado e me ouro Tá ficando legal, tia? Olha aqui meu dedo indicando silêncio Ah, tia, você não viu o meu Gabriel, eu tô aqui em silêncio Me escuta, calma O que que acontece? Essa atividade de arte, se você não terminou Mais tarde você termina ela Porque agora eu preciso trabalhar Gramática Dramática Os que eu já olhei Posso que eu já olhei? Se você não terminou o seu Não deu tempo de me mostrar Amanhã você vai me mostrar Combinado? Tia, você viu o meu? Vi Eu dei dois pontos Tia, amanhã a gente vai te mostrar Amanhã não vai dar Amanhã não Amanhã não tem nada Lucas Amanhã Amanhã sexta-feira Amanhã sexta-feira Quem não me mostrou Vai me mostrar Isso, Heloísa Muito bem Então Tia, é segunda e terça Que não vai ter aula E quarta que vai ter Gente, eu estou falando Amanhã Quem não me mostrou Me mostra o gato do Romero Brito Combinado? Tia Agora você vai pegar esse gato Vai colocar dentro da pasta E vai pegar pra mim O livro de gramática Terminei, tia Qual a página de gramática, tia? Gramática, eu vou falar A única tarefa que vocês têm pra casa hoje É matemática e português São pouquinhas questões Vocês conseguem fazer com menos de uma hora Porque eu coloquei pouca tarefa Outra coisa Segunda-feira Não tem aula Porque é feriado Doze de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida E dia das crianças Tá feriado Na terça-feira Nós também não teremos aulas Zoom Mas eu deixei a atividade aí no sistema Então tem que fazer a atividade do sistema É, né? Aham O Brian comemorou Então presta atenção Segunda e terça Não tem aula Na terça vai ter aula Na terça vai ter tarefa Eu estou falando, gente Me escuta Na terça-feira não tem aula Zoom Mas tem atividade lá no sistema Tem que fazer Tá bom? E na segunda-feira? Segunda-feira vai ter alguma tarefa? Não Segunda-feira não tem tarefa Só na terça Outra coisa Não temos tarefa de geografia hoje também Tá? Então qual que é a tarefa que você tem pra fazer em casa? Português e matemática É pouquinhas questões Você faz assim, ó Rapidinho No seu livro de gramática hoje Eu quero que você abra pra mim Na página 143 Vamos lá 143 143 143 143 143 143 Isso, essa Onde fala sobre verbos Pronto? Vamos lá, então Coloca a data lá em cima pra mim, por favor Livro de geografia Isso E a gente já Geografia não Gramática Eu não vou nem repetir Porque parece que tá com Não tô entendendo isso Eu vou Deixa eu mostrar pra vocês Amanhã nós temos visita especial Na nossa aula Tio Flávio Não sei Só me falar Tio Flávio Objeto surpreso Nosso quarto Que ontem nós estávamos fazendo Essa brincadeira Vamos No final da aula Nós vamos sim Eu quero um objeto No quarto Eu tia Gente, ó Oi É Não, depois eu vou falar No final da aula Não é coisa importante, não Eu quero mostrar pra vocês O que é a tarefa de português Pra vocês ficarem Achando que é muita tarefa Não é Fecha o áudio É, vai ter 40 questões Fecha o áudio Tia, de gramática vai até que página? Se eu conseguisse abrir, André, era fácil Mas não fecha o áudio, sabe? Trava tudo E você viu que alguém rabiscou sua tela? É, Ana Júlia, né, Ana Júlia? Aí depois a professora não pode dar bronca, né? Quarto ano Difícil, né? Me ajuda aí A hora que eu fechar E não poder fazer nada E reclamo Olha aqui A de matemática Ó Três questões Tá vendo? São só três questões O tia É caderno do que mesmo? Lucas, eu não peguei caderno nenhum É lindo Ah, a dinha, tia Livro de gramática Três questões Que é a tarefa de português Sim E pra quem não tem dúvida Baladinhos aí Amanhã É look baladinha Ah, eu acho que é a tia Graziele Que vem nos visitar amanhã de baladinha Vocês sabem como é que ela é assim, né? Tia, como é que eu vou fazer? Só assim Eu não tenho roupa assim Toma assim Ó, baladinha É óculos e soma Toma assim É boné Óculos escuros Uma camisa bem estampada Isso é um look baladinha Eu não sei não Mas a tia Graziele Eu tenho uma roupa Que é rara eu usar E ela é bonita Eu acho que a tia Graziele Tá preparando alguma coisa Porque ela costuma ser criativa, né? Aquele dia ela vestiu de dona Florinda De Chaves Aí ela disse que amanhã Ela vai dar uma passadinha de baladinha Na nossa aula Eu tenho até, né? Eu fui pensando O que ela vai aprontar Aí a gente tem que vestir de baladinha Tô até com medo Pode colocar Tia Tô até com medo Pode colocar um boné Ó Tia Tá com ponto Você pode colocar um boné Com óculos em cima do boné Você pode colocar um boné É virar pra lá Isso fica a seu critério Agora gramática Página 143 Eu queria ver se vestir, tia Página 143 de gramática Verbo Vamos lá? Pega aí seu marca-texto Isso, vamos lá então Acompanhe a leitura Leia as frases em destaque De onde estão? 143 gramática No topo Em destaque Do cartaz ao lado Isso Todo dia é dia de cuidar da natureza O mundo precisa de nós 5 de junho Dia mundial do meio ambiente Releia o trecho a seguir E observe as palavras destacadas Então todo dia é dia de cuidar da natureza O mundo precisa de nós Agora, tá vendo esse quadrinho rosa embaixo? Verbo Passa o marca-texto Quadrinho laranja, tia Isso No meu livro é rosa, né? No de vocês é laranja Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza Correto? Arthur, você tem boné? Eu sei que você tem boné Boné Eu tinha Eu tenho boné Tia, que dia que vai acontecer assim? Tô, Suíde, baladinha Amanhã Lá na página 144 Ah, mas Fala assim amanhã Sendo que amanhã não tem aula Por que amanhã não tem aula? Só porque amanhã é sexta? Amanhã é sexta-feira Tem aula sim Continuando É, troca um fontinho Gente, me escuta Continuando O quadrinho lá em... Ó, pessoa Sublinha pessoa Na 144 São três as pessoas do verbo Sublinha Primeira pessoa Segunda pessoa E terceira pessoa Ô, tia Vai ficar assim, ó Onde eu tenho que sublinhar? Se eu não tenho que sublinhar São três as pessoas do verbo Desse jeito que vai ficar, ó Onde eu tenho que sublinhar? Não vou nem responder a pergunta, né? Primeira Segunda Lá no tempo Sublinha Sublinha São três os tempos do verbo Presente, pretérito e futuro Desse jeito, ó São três os tempos do verbo Tem que sublinhar Tempo e são três os tempos do verbo Isso E lá embaixo Modo Tem que sublinhar Presente, pretérito e futuro? No modo Sublinha pra mim Os modos verbais São indicativo Subjuntivo Interativo Indicativo Indica um fato real Certeza Subjuntivo Indica uma dúvida Incerteza Interativo Indica uma ordem Desejo ou pedido Vai ficar dessa maneira Deixa eu ver É, pra sublinhar Peraí Peraí Indicativo Então, indicativo Roda Sublinha Tinha no tempo pra sublinhar o quê? Não tenho no tempo É pra sublinhar São três os tempos do verbo Agora nós vamos responder A página 145 Vamos lá Vamos lá comigo 145 Olha lá Circule as palavras Do quadro que são verbos Então, quais são os verbos? Colorir Circulou? Colorir É lápis de cor de esquerda Você vai circular pra mim Colorir É de lápis de cor? Lápis de escrever Tá, pra mim Escrever Preferir Colorir Escrever Colorir Não repete, Gabriel Porque você confunde seus colegas E até você Preferir Preferir Colorir Escrever Preferir Esconder Viajar E falar Esses são os verbos Que eu quero que você circule Questão 2 Letra A Complete as frases Utilizando os verbos do quadro Faça as adequações necessárias Então, as meninas Jogarão Com a Outil Bola Amanhã Confere no bate-papo Letra B O time vermelho Ganhou O torneio Do ano passado Letra C Lúcia Cortou Letra D Mariana Comprará E Luan Repartiu Bia Ô tia Ô tia, você não pode Você não pode Desenhar Quando a senhora colocou Compartilhamento de tela Pronto, gente Ô tia, você não pode Aê Ô tia, eu pretendo Sua filha de Dias Crianças vai ser lavada Né, Gabriel? Pronto, gente? Posso ir pra questão 3? Não, ainda não Tia, peraí A número 3? Questão número 3 Olha lá A questão número 3 Fala assim Observe as imagens E complete as frases Com os verbos Adequados no tempo presente Tempo presente É o que está acontecendo agora Vamos lá Letra A Clara toma banho Vou colocar aqui Peraí A letra A Clara toma banho Claro Clara toma banho Nesse calor, né, gente? Letra B Lucas Brinca Com a bola Com a bola E na letra C Renata Renata Toca violão Toca violão Prova? 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 Quanto que esse ar tá quente? Não gostou de sair. Questão 4. Podemos? Não, peraí, tia. Vocês podem ter que espirar? Vamos, vamos, vamos. Tira o feijão, que dá a mão. A questão 4. Elabore as frases no tempo solicitado, conforme o modelo. Nós vamos fazer somente o pretérito, tá bom? Só a coluna do pretérito. Presta atenção. Só a coluna do pretérito. Essa daqui primeiro, ó. Essa. Ok? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho vai ficar Letícia comeu. Letícia comeu pouco. No primeiro quadrinho, Letícia comeu pouco. Onde que ela tá, tia? Na página 146, aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, ó. Só que eu tô fazendo o primeiro quadrinho. Agora eu vou pro segundo quadrinho. Gabriel escreveu a carta. No segundo quadrinho... Não, calado, ó. Calado. Gabriel escreveu a carta. Segundo quadrinho. Pronto? Pronto? E no último quadrinho vai ficar Luana dormiu cedo. Pronto? Pronto? Pronto. 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 Quanto terminar, me avisa. já terminei, tia. Ô, tia, deixa eu te falar. Na quadra, na primeira, pretérito. O que é pra colocar? Que eu tô em dúvida. No primeiro quadrinho, você vai colocar Letícia comeu pouco. Vai ver, Lidia. Tia. Oi, Caio. Eu não tô fazendo porque eu procurei meu livro de gramática e não achei. No segundo quadrinho, Lucas, vai ficar Gabriel escreveu a carta. Agora nós vamos fazer o quadrinho do presente, que é o quadrinho do meio, tá? No quadrinho do meio, você vai colocar, embaixo de Letícia vai ficar Gabriel. Não, tia, é porque Letícia comeu, Letícia comeu pouco, Letícia. Aí no quadrinho de baixo eu coloco Letícia comeu muito. Isso. Não, não vai colocar Letícia comeu muito, ô, Lucas. Olha no bate-papo, é só Letícia comeu pouco. No primeiro quadrinho. Aí você vai pro segundo quadrinho. São quatro quadrinhos que tem aí. Agora, no quadrinho do presente, tá assim, ó. Letícia come pouco. Achou? Embaixo desse, no segundo quadrinho, você vai colocar pra mim, Gabriel escreve a carta. No terceiro quadrinho vai ficar Rafael brinca muito. Ô, tia, eu já fiz tudo do presente e tudo do futuro. Ótimo, só corrigir agora. E no último quadrinho do presente vai ficar Luana dorme cedo. Pronto? E o meu do presente tem duas linhas. Tem três quadrinhos brancos. Três quadrinhos brancos. Pode olhar aí. Tia, meu, só falta corrigir, que eu fiz tudo. Agora eu vou pro futuro. O futuro só tem dois quadrinhos. Você entendeu, Prisla? Tia, no meu só tem duas linhas. No presente. Pois é, no futuro? No presente. Tia. Tia, Prisla. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. Olha aqui, ó. Olha, uma frase em cada quadrinho. Tia, eu tô quase ficando, eu não tô entendendo nada. Eu vou mandar uma foto pra sua mãe. Mas primeiro eu vou bater um papo com ela hoje. Tia, eu posso mandar uma coisa pra você no bate-papo? Não, Tia, é porque eu não tô entendendo isso. Eu vou mandar uma foto pra sua mãe te ajudar, Lucas. Vamos pro futuro. Lucas, vai no futuro pra mim. Não, não manda agora não, Manu. Lá no futuro. Eu posso falar? Agora não. Pode falar, Manu. Vai lá no bate-papo e manda pra mim. Lá no futuro, tem o primeiro quadrinho, não tem, Lucas? Aham. Nesse quadrinho, no primeiro, no futuro, você vai colocar Letícia, todo mundo. Letícia comerá pouco. No primeiro quadrinho. E o Gabriel escreve a carta. Vai colocar nada. Aí embaixo, o último quadrinho que tá vago. Rafael brincará muito. Rafael brincará muito. Então, olha lá. Rafael brincará. Olha o acento agudo. Muito. Pronto? Agora nós vamos pra questão de número 5 e último. Só vai ter mais um livro de gramado? Só vai ter mais um livro de gramado? A questão número 5 fala assim. Escolha um tempo verbal e escreva uma frase no tempo escolhido para cada imagem. Na letra A, o que a menina tá fazendo? Ela está lendo, né? Como é que vai ficar essa frase? O que vocês colocaram? A menina está lendo. Quem mais? Aqui deve estar todo mundo copiando ainda 4. Eu coloquei assim. A Catarina gosta de ler. O que é o tempo verbal? O que é o tempo verbal? O que é o tempo verbal? O que é o presente pra teatro que eu vou fazer? Ô, tia. Ô, tia. O que é o tempo verbal? Ô, tia. Ô, tia. Está lendo tem acento? Ó, a frase da letra A está acento no A. Agudo. Na frase da letra A, eu coloquei assim, ó. Catarina gosta de ler. Tá no presente. Ô, tia. Como é que escreve piscina mesmo? P, I, S, E. Só um minutinho que eu vou escrever. Eu vou falar pra você. Na letra B, eu coloquei assim, ó. Joana nada muito. Tia, você colocou o mesmo nome que eu coloquei, Joana. Eu posso colocar... A Lana gosta de nadar. Gente, a frase... Eu já coloquei leitinho que eu gosto de nadar. A frase é pessoal. Você que vai criar a sua frase. E na letra C? Tia, eu posso colocar a Joana? Papai está lavando da louça. Papai lavou as louças, né? Ficou boa essa frase. Tia, eu posso... Na letra B, eu posso colocar a Joana? Faz natação? Pode. Oi. Ó. Papai lavou as louças. Lá. Tia, a gente vai fazer a 147. Depois eu te falo, Tia. Calma aí. Terminaram? Sim. Quem terminou pode guardar... Quem terminou pode guardar o livro de gramática. Não deixa nada em cima da mesa. Lembrando que a tarefa de casa é só português e matemática no caderno. Tia, me fala. Eu não estou conseguindo entender. Eu vou mandar as fotos para a sua mãe, Lucas. Tá? Deixa o material de lado que eu vou mandar as fotos. Tia, a gente vai brincar agora, não vai? Só um minutinho. O Arthur... Até tirei o fôlego que a gente vai brincar. A sua... Não, só a gente que eu fiz. Olha isso. Eu já fiz o seu... Eu não vou... Se não fazer isso, eu vou. Eloísa, a sua frase, eu acho que é a frase da maioria das pessoas. Papai nunca lavou as louças. Acho que a sua... Olha aqui, Tia. Faz mais certo. Quando a senhora falou o que a gente... Quando a senhora falou, já lá. Quando a gente for guardar ali, já fez assim, ó. Então, tia... Fala seus dedos. Eu acho que é verdade com o meu pai. Acho que funciona com quase todos os pais, né, gente? Minha pai já não falou, Tia. Hoje eu quero o objeto que tem no quarto de vocês. Certo? Preparados? Mas, Tia, você lembra, Tia? Mas, Tia... Mas, Tia... Toma aí! Mas, Tia... Toma aí, Tia. Toma aí, Tia. Por favor. Se você está no quarto, não brinca, gente. Porque não vai descer para a escada. Então, a gente pode brincar depois dos emojis? Se der tempo, vou pensar, tá? Então, vamos lá. Tia, eu estou no meu quarto. Ah, Tia, mas eu não estou no meu quarto, mas na minha casa não tem escada. Então, você pode ir. Agora, quem tem escada em casa, não. Tá bom? Ô, Tia, você falou que era... Tia! Mas, Tia, você lembra que meu celular acabou a bateria? Tá bom. Então, só ver os meninos. Tá bom, Tia! O computador também não vai. Preparado? Tá bom. Preparado. Em silêncio, eu quero que você me mostre uma meia azul. Eu não tenho meia azul. Também não tenho meia azul. Pode ser do pai, pode ser da mamãe, ou pode ser sua. Meia azul. O mamãe tem azul. Pode ser da mamãe. Aqui, Tia. Tia, eu tenho uma meia azul, mas ela tem detalhes. Tem problema. Não tenho meia azul. Não tenho meia azul. Tia, eu tenho uma preta e branca. Tia! Preta e branca. Ok. Não tem, não tem. Ô, Tia, pode ser. Escuro? Pode ser. Aqui, meu pai. Tia, agora, eu quero algo que a sua mãe tem. Preparados? Sim. Sim. Agora, quem tem mãe brava aqui, hein? Preparou? Preparei, Tia, tô nervosa. Com a sua mãe, eu quero que você pegue com a sua mãe. Preste. Não tem que preparar. Eu não moro com a minha mãe, não moro aqui. Tia, eu não moro com a minha mãe. Pode ser com a minha avó? Pode. Pode ser com a vovó. Com a sua mamãe ou com a sua vovó, eu quero chuchinha de cabelo. É pra pegar o Tia, Tia, eu pedi. Aqui, Tia. Aqui, Tia. No meu cabelo, né, Tia? Tia, ó. Tem que ver o cabelo da mamãe. Ah, Tia. Isso. Peguei aqui. E agora, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Isso, muito bem, Ana Clara. Muito bem, meninos. Peguei aqui, Tia. Não, dobro de cruz. Aí, Valente. Cuchinha do cabelo da mamãe. Pega aí. Pegou? Ele, eu tive. Ótimo. Agora. Tia, vamos brincar dos emojis, bora. Agora. Não, mãe. Não quero rolar, não. Bora, Tia. Achou? Ih, Tia, briga em casa, mamãe. Achou a tua chuchinha da mamãe? Mamãe, não tem chuchinha? Agora eu quero da mamãe. Presta atenção. Da mamãe. Eu quero... Ou da avó. Quê? Eu quero um batom. Eu quero um batom da mamãe. Batom, qualquer coisa. Mamãe. Eu também já falo, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia, Tia. Tia, eu só não vou pegar, porque senão ela arranca um braço mesmo, mas tá bom. Eu boto a mão, Tia, Tia. Tia, Tia, muito bem. Eu também não vou pegar. Esse, esse, esse. Esse, 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 muito bem. Nossa Senhora, tem menino que tá me mostrando aqui. Tem menino da minha tia. Isso, muito bem. E o bota também? Ótimo, guarda o batom da mamãe. E o bota também? Agora eu quero vassoura. Ok, tá difícil, né? Ah, não, Tia, que não é o meu... Tá, não, Tia, tá lá fora. Ô, Tia, é só 30 segundos. Como é que eu vou ganhar desses caras? É a hora. Se eu tava gravando lá na cozinha, dava. Ô, Tia. Oi, André, muito bem. Cadê a vassoura? Isso, menino. A vassoura tá lá. Tia, achei a vassoura. Peguei, Tia. Vamos todo mundo limpar a casa agora, vamos. Calma aí, Tia. Tia, Tia, eu tô brincando. Peguei a vassoura, Tia. Muito bem. Ô, Tia. Guarda a vassoura de ladinho. Ô, Tia, nem... Não, agora não fala mais coisas que estão lá perto da minha cozinha, nem lá no quarto da minha mãe, que é longe. No quarto, minha cara, é isso. No meu quarto? Tia, eu quero uma toalha branca. Toalha branca? Não tem, Tia. Toalha branca no meu quarto, velho. A minha, eu tenho pra lavar hoje. Toalha branca. Toalha branca. Ô, Tia. Ô, Tia. Ô, Tia. Então, daqui uma semana, você vai jogar um jogo pra gente. É isso. Ô, Tia. Olha, tristemente, hoje minha toalha resolveu ficar lá no banheiro. O cachorro, deixa ele pegar as coisas, gente. Olha aqui. Batão. Meia. De nada. De nada. Foi de coração. Olha. Preparados? Preparados. Ontem eu pedi a escova de dente, eu pedi a pasta de dente e o sabonete, certo? Certo. Eu quero a escova de lavar sapato. Escova de lavar roupa. Ah, Tia, esse tá lá no tanque, lá de fora, eu não posso pegar nada, Tia. Tinha espada no meu. Tia, eu não posso, não. Eu quero saber se na casa de vocês tem escova de lavar roupa. Mas na minha hora, eu tenho que descer a escada. Não pode, não. Isso. Cadê a escova de lavar roupa? Ah, não, Tia. Bora pro próximo. Isso, tô gostando. Ó, que tanto de escova. Ah, Cadê a sua escova? Na casa do Caio não tem escova, gente. E o Gustavo pagou aqui. Cadê as escovas, Tia? O Tia, você falou que ontem, que hoje, teria um frinquedo. Tinha no quarto de todos. Ah, Tia. Como? Então, vamos ver que tem um quarto de todo mundo. Agora, eu quero. Eu quero. Um tênis. Um tênis? Um tênis. Um tênis. Pode ser seu tênis. Cadê, Tia? Ó. Peguei, Tia. Peguei um tênis da minha mãe, mas tudo bem. Peguei um tênis. Peguei um tênis meu aqui. Peguei um tênis. Cadê, Tia? Tênis. Lógico, esse monte de tênis aí, vai saber se... Tia, o tênis da Nike aqui é. Tia, o tênis da Nike aqui é. Tô vendo? Tia, meu tênis. Escutem o que é. Nike. Olha, como é muito tênis, eu vou deixar meu nariz... Emojis, 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 emojis. Eu não sei se vocês já voltaram. Ô, Luka! Deve o áudio. Já desliguei. Então, eu vou deixar... Eu vou passar dois minutos. Enquanto tá todo mundo brincando, Lucas, querendo fazer vídeo de emojis. Agora, eu quero cinco polichinelo. Fazendo cinco polichinelo. Tia, eu fiz seis, tá? Fiz seis, tá? Tia, eu fiz seis. Eu fiz seis, Tia. Ô, Tia, na verdade, eu não fiz nenhum porque eu não tenho como pular aqui onde eu tô. Respirou agora. O sketchman não quer parar, não. Vou fazer de pé. Respira agora. Respirou? Respirei. Respirou? Respirei. Tia, todo mundo calma. Respirou, calmou. Respirei, calmei. Agora, eu quero que você pegue pra mim o seu quarto, o seu brinquedo preferido. Ô, minha mano, meu quarto, eu tenho que subir. A gente que gosta de brincar que tá aí no celular com uma brinquedo. Tia, minha boneca. Eu não tenho brinquedo, Tia, eu não gosto de brinquedo. Ô, Tia, esse bonequinho do Smurf, ó, Tia. Esse bonequinho do Smurf. Tia, eu não tenho boneco. Eu não gosto de brincar com uma brinquedo preferido, Tia. Ô, Tia, olha que bonitinho o seu bonequinho do Smurf. Sabe Lego, Tia? Tia, sabe Lego? Eu tenho muito mais, hein? Então, olha aqui, esse aqui é o meu brinquedo preferido. Um balde. Ô, Tia, olha o meu bonequinho, olha o meu bonequinho do Smurf. Aqui apareceu o Lego, o celular não vale. Ah, Tia, então? Eu não tenho brinquedo preferido, a balde, um celular. Não vale. Tia, meu forte, manda pra mim. Parabéns, Tia, eu não lembro, Tia. Parabéns, olha o bloco da Heloísa, gente. Oi, Tia. Ô, Tia, você tem uma tartaruguinha de Lego? Esse celular não vale, o celular não é brinquedo. O celular não vale. Não vale. O celular não vale. Ô, Tia, hoje você olha minha tartaruguinha de Lego? Oi, Tia. Isso, só pra constar, não é um caminhão. É uma tartaruga de capacete. Tá, deixa eu ver o seu, Manu. Olha o meu seu, Igor, Alice. E colocou uma cabeça de caminhão porque ficou complicado de fazer a cabeça de uma tartaruga. Não, na verdade ele tem cabeça, ele tá usando é um capacete. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, na verdade ele não tem cabeça, eu tenho um ciclo. Tia, amanhã, reforço para quem está aqui, para o reforço dos horários, tá bom? Preparados para amanhã. Tia. Nossa aula finalizou. Pode sentar, respirar, não se stay, você vai começar. Tá bom? Tchau, Tia. Tia. Não, Tia, não, não, não. Chineitei olho. Não vá. Chineitei.